F***ing Taylor is a f***ing entertainer Que los rappers put their bodies in containers Yeah Hercade Studios Moça de encosta não toca no moço Vês com papinhos, tipo sou fofo Já sai tirando porque viste o bolso Metes a mão, tô grosso Tô grosso, eu tô grosso Tô grosso, eu tô grosso Alá, tô grosso, eu tô grosso Mança de encosta não faz confusão Pausado no club com o copo na mão Chega essa pita armada em bandida Do tipo atrevida, dá um toque no nigga Pisca o olho, bem que não perdoa Venda só no colo, me chama de fofo Rebolando dona do pedaço Puxa todos os passos, tipo tofu, tofu Mas chegou diga, era essa pitadinha Diga na cabeça, tipo uma crista Meta a mão, digo, hum hum, mano evita Essa dama quero todo, ela só pensa na quita Tipo mudou, ela domina o apista We gon' get it, time na conquista Pergunta porque tô a ser pessimista Saia da fim, hasta la vista Moça de encosta não toca no moço Vês com papinhos, tipo sou fofo Já sai tirando porque viste o bolso Metes a mão Não, tipo, tô grosso Tô grosso, weu, tô grosso Tô grosso, weu, tô grosso Alá, tô grosso Weu, tô grosso Ah, 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 louco louco, ué Essa pita é loga, essa pita é maluca, pita é curta, ainda vem com saia curta Sou vegetariano, não quero a fruta, hoje não me toca, já vim como truta Chauro estou a escolher, um gás recruta, as de saia curta, um gás não escolhe, são chulas Só bebe a marrulas, dorme nas madrugas, piscinhas de papá, mas quero aventuras A noite tá bater a dedo a vedumas, barragem na cara, estremecendo as colunas Esse time é um gajo partindo colunas, sou gato, mas não me meto com gatunas Pita é maluca, vê o bolso quer me chular, um gás não tá ladar Tá a tentar me levar para o quarto, pra depois me embebedar E no fim, miram para a armada, é sereia, mas é camarão e quer me dar as lulas Moça te encosta, não toca no moço, vens com papinhos, tipo sou fofo Já se atirando porque viste o bolso, me til hello Tô grosso, tô grosso eu tô grosso, alaro Tô grosso eu tô grosso, alaro Moça te encosta, não toca no moço, vens com papinhos, tipo sou fofo Já se atirando porque viste o bolso, me til hello Tô grosso eu tô grosso, alaro Tô grosso, eu tô grosso, alá, tô grosso, eu tô grosso